Música O Colégio Técnico de Campinas da Unicamp, o Cotuca, organizou em agosto a Semana de Ensino Médio e Técnico, a Sentec. Com o objetivo de melhorar o Ensino Médio e Técnico, o Cotuca faz a Semana de Ensino Médio e Técnico, onde reúne todos os alunos que são convidados para participar do evento, a discutir um pouco as diversas temáticas que envolvem o ensino do colégio como um todo. O objetivo do evento foi discutir temas da área de Ensino, Educação Técnica e Gestão de Carreira, através de palestras, minicursos e mesas redondas. A Sentec, Semana de Ensino Médio e Técnico do Cotuca, já está na sua quarta edição. É um evento que ocorre a cada dois anos e, novamente, temos a participação de grandes empresas, palestrantes das empresas, que representam o mercado de trabalho, e também pesquisadores que representam a vanguarda que está sendo feita no mundo acadêmico. Então, esse objetivo da Sentec, é integrar o ensino em sala de aula e laboratórios com a realidade da pesquisa e do mercado de trabalho. Sentec, Semana de Ensino Médio e Técnica